Nesse momento, nesse momento, nesse momento, muito complicado, estão retirando uma pessoa, nós não sabemos quem que é, parece que está em óbito, parece que sim, parece que sim, entendeu? Tem uma roupa no Instagram, e a roupa que está ali é uma roupa quadrilhante, aparece que, infelizmente, é a cantora, parece, porque a roupa que está no Instagram, vamos estar mostrando aqui, pessoal, esse aqui é o Estão Aeroporto, infelizmente, tudo indica que seja ela, mas há de confirmar, nós vamos confirmar, infelizmente, tudo indica, pela roupa que está no Instagram, pela roupa que a gente está vendo aqui, pessoal, tudo indica, infelizmente, essa pessoa está, nós estamos aqui, eles estão tentando ali proteger o corpo para não mostrar, para não mostrar, então, infelizmente, Ela, assim, pela informação que a gente está pegando, é uma informação, pessoal, que estava uma foto dela no Instagram, dela, antes de embarcar para aqui, para a cidade de Caratim, onde ela teria um show, e nesse momento, na hora que eles retiraram ela de dentro do avião, a gente não está mostrando, para preservar a imagem, né, é a mesma roupa que retiraram dali, estão fazendo a proteção para não, né, tem muitas pessoas aqui filmando, né, e nós do Diário de Caratinga não, não estamos mostrando, para nós preservarmos a imagem, tá, para nós preservarmos essa imagem, nós não vamos mostrar, tá, amigos, parentes, né, a nossa ética, Mas, nesse momento, está sendo retirada de dentro do avião, é, está sendo retirada de dentro do avião, E aí Obrigado.